Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Vídeo de hoje eu estou muito empolgado. E por que é que o Rodrigo está muito empolgado? Porque eu estou fazendo, neste momento, o lançamento da nossa loja www.disquerecuperar.com.br É a loja que veio para ficar aqui. E aqui, pessoal, nesta loja da Disque Recuperar, vocês vão poder adquirir todos os itens. Todos os itens que eu já vendo atualmente, porém de forma manual, porém aqui tudo de forma automática. Então, está aqui o site. Este aqui é o site que você vai entrar aí. É o lançamento do site hoje. Estamos fazendo o lançamento do site hoje. Ele está aqui com estes produtos no momento, que é os downloads da Disque Recuperar. Você pode estar adquirindo aí os seus pacotes de worldview, seus pacotes de bios, esquemas elétricos, desabilitar vídeo dedicado, tá? Também os cursos online da Disque Recuperar também. Estão todos aqui. E também temos outros cursos online aí na área de manutenção para a sua assistência técnica. De repente, você fala, olha, na minha assistência técnica, eu queria muito começar a oferecer reparo em celulares. Nós já temos o curso completo aqui, ó, de manutenção e consenso de celular. Aproveite o mês de dezembro, tá? Por quê? Porque o mês de dezembro costuma ser um mês um pouco mais calmo, tá? Então, você aproveita aí para você já estudar, para você já começar aí depois botar em prática a partir de janeiro, beleza? Temos outros cursos aqui também. E aqui teremos muito mais cursos aí vindo ainda para vocês, tá? Então, aqui é a página de lançamento, né? Então, ainda tem muito o que ser acrescentado nessa página. Inclusive, eu vou acrescentar aí produtos físicos também, tá? Como ferramentas, né? Para a área de manutenção. Vou estar também anunciando aí para vocês periféricos de computadores, de notebooks e tudo mais, tá? Tudo com preços aí bem competitivos no mercado. E eu busco estar mais em conta sempre do que o Mercado Livre. Então, vale a pena você estar aqui nesse site www.discrecuperar.com.br. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui nós temos já a promoção do mês de dezembro, a promoção de Natal, que é 10% em downloads, tá bom? Se você for fazer qualquer download aqui comigo, aqui no site, você já vai ter 10% de desconto. E você sabe o que é melhor de tudo? É que quando você for fazer um download, aqui, ó, o download, ele vai ser simplesmente automático, tá bom? Download imediato após o pagamento. Então, você já vai fazer o pagamento e você já vai, você já vai poder fazer o download na mesma hora. Então, seja feriado, seja madrugada, seja sábado, seja domingo, agora, basta você fazer aqui a compra e você já vai ter o download disponível para você, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui, antes de eu mostrar como é que funciona essa parte de pagamento, mas é muito simples, tá? Temos aqui um banner, tá? Aqui, ó, se você também tem interesse, está enviando os seus equipamentos para mim, tá? Basta você clicar aqui, você vai ter mais informações de como fazer isso, tá? Aqui também nós temos a seção de downloads, como eu falei para vocês, temos os arquivos que você mais precisa na sua bancada e também temos aqui cursos online para assistências técnicas, tá bom? Temos esse banner também, muito bonito, todos os banners eu achei que ficou muito bonito, achei o site, na verdade, muito bonito. Quem achou bonito, deixa aí, tá bom? Nos comentários. Então, aqui, pessoal, como que funciona uma compra, né? Você vai clicar no item que você quer, vou clicar aqui, por exemplo, tá? E aí você vai clicar, ou já vai comprar direto, ou você vai adicionar ao carrinho, tá? Se você adicionar ao carrinho, ele vai vir para cá, tá? Deixa eu apagar aqui, só para a gente ficar com o nosso teste aqui primeiro, tá? Então, aqui, ó, ele vem, já deixa aqui no carrinho para você. Se você quiser continuar comprando, basta você fechar o carrinho aqui e continuar navegando na página, tá? E aí você pode ir aonde você quiser. Aqui em cima, ó, tem uma pesquisa, tá? A barrinha de pesquisa, que você pode pesquisar o que você quiser. Por exemplo, eu quero algo em torno de BoardView, né? Que a gente acabou de ver aqui, poxa, podia ter sido outra coisa. Mas eu tenho o curso de BoardView aqui também, ó. Eu acabei de pegar os arquivos, mas também eu quero o curso de BoardView, tá? E aí você vai vir aqui e você vai adicionar ao carrinho. Neste caso aqui, a gente adicionou o carrinho. O curso de BoardView mais o pacote de BoardView, tá bom? Notando aqui que o valor atualizado, o valor atual, são 30 reais. Mas eu já falo para vocês que a partir de janeiro o valor vai mudar. E ainda temos aqui esses 10% de desconto. 27 reais está saindo. Cada um dos pacotes, o valor final, 54 reais, tá bom? Vamos supor que você fale, é isso que eu quero, Rodrigo. Eu não quero nada mais por enquanto. Eu vou finalizar a compra. Você vai clicar aqui em finalizar a sua compra. E aí você já vai ser levado já aqui para a parte de pagamentos, tá bom? Aqui no caso, pessoal, tudo que você vai ter que fazer é... Você pode, um, parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito, tá vendo aqui? Você pode pagar via Pix, tá? Qualquer um desses dois pagamentos aqui, na verdade, qualquer um desses três, Mercado Pago também tem o boleto bancário. Qualquer um desses três pagamentos, cartão de crédito, Pix ou Mercado Pago, é liberado o download para você imediato. Se você vai pagar no boleto bancário, aí vai depender da compensação do boleto até que seja liberado para você, tá bom? Legal. Uma vez que você preencheu os dados do cartão ou fez o Pix aqui, tudo que você tem que fazer é finalizar a compra. Eu não vou fazer isso porque eu vou ter que mostrar meu CPF aqui, tá? Eu tenho que preencher meu CPF aqui. Mas eu já tenho aqui... Deixa eu mostrar para vocês. Uma tela. Ah, antes de mais nada, toda vez que você for efetuar o pagamento, ele vai solicitar que você faça o seu login, tá? Então você vai ter que fazer um cadastro. O seu cadastro, para você ter acesso a essa conta aqui, tudo que você vai ter que colocar é o seu endereço de e-mail, o seu nome e a sua senha, tá bom? É bem simples, bem prático, bem tranquilo, tá? Não tem enrolação. Qualquer dúvida que você tiver, tem aqui meu zap, tá bom? Você pode clicar aqui do lado, tem meu zap. Atendimento de segunda a sexta, das 13h às 17h. Bom, uma vez que você fez o pagamento, deixa eu clicar nesse aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que vai aparecer para vocês aí, uma vez que você fez o pagamento. Você fez o pagamento lá, ele vai falar, seu pedido está carregando. Legal. E aqui já vai falar, parabéns, seu acesso ao pacote de board views para notebooks mais bônus foi liberado, tá? E aqui no caso a gente também teria comprado o curso e também você já poderia clicar aqui no botão download e já baixar. É muito simples, é muito fácil, é muito rápido, tá? Não tem como você deixar de comprar aqui por causa de algum, sei lá, de qualquer coisa. Ah, mas o Rodrigo esqueceu aqui de fazer tal coisa. Não, tá? O site está aqui, o site está pronto, já foi testado, tá? Está tudo prontinho aqui. Agora não tem desculpa para você não estudar. Agora, se você não quer estudar, aí já é outros 500, beleza? Bom, tá aí, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se você quiser também aqui embaixo, você pode estar cadastrando o seu e-mail, tá? Para você estar recebendo novidades aí sempre, tá? Então é isso daí. Estou muito empolgado, como eu falei para vocês, tá? Realmente, assim, é algo que eu acabei não contando para vocês que eu estava criando esse site, tá? Esse site já vinha criando, já tem algo em torno aí de um mês. Um mês que a gente está criando, não, talvez um pouquinho menos de um mês. Estamos aqui e aí, como eu disse para vocês, ainda teremos outros produtos. Então o site vai estar bem mais, com mais conteúdos em breve, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da novidade, tá? E a partir de agora, se você precisar comprar qualquer item da Disque Recuperar, basta acessar o site www.disquerecuperar.com.br, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí